Então vamos ao último item da pauta dessa forma, que é o item de número 7, processo 48.500.0044.77.2017.14, que se refere à proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para adequação da resolução normativa 414.2010 em decorrência da lei 13.465.2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e da outras providências. O relator, diretor Tiago de Barros Correia. A lei 11.977, de 7 de julho de 2009, ao dispor sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, imputou ao poder público, diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários, a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica, nos casos de regulação fundiária de interesse social, conforme a redação dada pelo artigo 55. Esse comando foi replicado no artigo 47 e no inciso 2, parágrafo 2, do artigo 52 da resolução normativa 414, sendo atribuída às distribuidoras a obrigatoriedade de implantação da infraestrutura básica relacionadas às redes de distribuição de energia elétrica. Com a edição da medida provisória 759, convertida na lei 13.465, em julho desse ano, todo o capítulo 3 da lei 11.974 foi revogado, o que incluía o citado artigo 55. Em 31 de julho de 17 e 31 de agosto, após consultas da superintendência de regulação de serviços de distribuição, a procuradoria emitiu respectivamente os pareceres de número 323 e 383, consignando sua análise em relação às implicações jurídicas do novo diploma legal, nas obrigações estabelecidas por meio da resolução normativa 414. Em 20 de setembro de 17 e em 27 de outubro de 2017, a SRD reuniu-se com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades para tratar das alterações promovidas pela lei 13.465. Em 1 de novembro de 2017, a SRD, por meio da nota técnica 107, elaborou a proposta de alteração da resolução 414, recomendando a realização de audiência pública para colher subsídios da sociedade. E na sessão de sorteio público ordinário de número 44, realizada em 6 de novembro, eu fui sorteado o diretor relator do processo. É o relatório. Procuradoria. O que a procuradoria opina pela abertura de audiência pública no setembro de artigo 4, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796? Então, na análise contida no parecer 323 da Procuradoria, essa considera que o artigo 47 da resolução normativa 414 foi tacitamente revogado pela Lei nº 13.465. De acordo com a Procuradoria, essa revogação decorre do fato de que a lei não só revogou expressamente o capítulo 3 da Lei nº 11.977, que é fundamentável o dispositivo normativo, como também estabeleceu que a responsabilidade anteriormente atribuída ao poder público, diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários, passou a ser do ente público que detém a titularidade da área, do município promotor ou o Distrito Federal. A análise complementar em que reavaliou a extensão do afastamento do artigo 47, a Procuradoria concluiu apenas que parte do 47 teria sido tacitamente revogado. A partir dessa análise realizada pela Procuradoria, a SRD buscou avaliar, se não obstante a revogação do artigo 55, a atual redação do artigo 47 da resolução 414 poderia ser mantida pela ANEL ainda que parcialmente considerando outro fundamento jurídico, visto que a outra parte da redação do artigo, que vessa sobre o atendimento das unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social, também tinha como fundamento o mesmo artigo 55 da Lei nº 11.977, ainda que de forma não explícita. Nesse sentido, avalie a SRD, que é a Lei nº 6.766, que é disciplina o parcelamento do solo urbano, dispõe que a responsabilidade para a infraestrutura básica, incluindo a infraestrutura básica relacionada à energia elétrica, cabe ao empreendedor, não havendo qualquer atribuição dessa responsabilidade às concessionárias e permissionárias de serviço público, independentemente de haver vinculação ou não com programas habitacionais de interesse social. Nos casos em que o empreendedor não tenha implantado corretamente a infraestrutura do parcelamento, o artigo 40 da Lei nº 6.766, estabelece a faculdade do município e do Distrito Federal promover as medidas necessárias para a regularização do empreendimento com o direito de exigir do loteador e ou dos adquirentes das unidades o ressarcimento das despesas. Dessa forma, sem a implantação nem a regularização da infraestrutura básica não implantada, são atribuídas às concessionárias e permissionárias do serviço público pela Lei nº 6.766. O entendimento pacífico da jurisprudência é que exige responsabilidade solidária dos municípios e do Distrito Federal na medida que, conforme o artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, são os entes que possuem a competência de promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Em harmonia com o ordenamento jurídico citado, essa é a nova modalidade de parcelamento introduzida pela Lei nº 13.465, a de condomínio de lotes. A responsabilidade do empreendedor pela implantação da infraestrutura desses empreendimentos, independentemente da faixa de renda que se destina ao condomínio, será expressamente disposta no parágrafo 3º do artigo 1.358-A do Código Civil. Do exposto conclui a SRD, que não existe na lei e no decreto, que é regulamento do Código Civil, e na Lei nº 13.465, nenhuma disposição que atribua aos concessionários e permissionários civis por distribuição a obrigação para a implantação da infraestrutura básica relacionada às redes de distribuição de energia elétrica, inclusive para os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Importante salientar, ainda que a responsabilidade do distribuidor em relação à universalização do acesso, com o marco legal estabelecido pela Lei nº 10.438, não se confunde com a obrigação de implantação da infraestrutura básica nos parcelamentos do solo e nas regularizações fundiárias de interesse social. Em específico, o artigo 14 dessa lei, uma das condições para atendimento gratuito é que o solicitante não seja atendido por distribuidor local, critério em que não se enquadre os empreendedores que promovem o parcelamento do solo. Assim, em relação à implantação da infraestrutura básica aos parcelamentos do solo e nas regulações fundiárias de interesse social em específico, prevalecem as leis especiais que tratam de forma específica o assunto, conforme a inteligência do artigo 2º, para o 2º Decreto-Lei nº 4.667, Lei das Instruções e Normas de Direito Brasileiro. Ressalto-se, ainda que após a implantação da infraestrutura básica para os empreendedores, as distribuidoras são obrigadas a realizar o atendimento individual dos moradores, instalar os medidores, realizar as ligações ramais e assumir a responsabilidade pela operação de manutenção das redistribuições, desde que incorporadas nos termos de regulamento. Assim, não há como se transferir a obrigação dos empreendedores a distribuidores, pois, não obstante a oferência de energia seja bem essencial sem a correspondente infraestrutura, não é possível a prestação do serviço. Considerando a competência da ANEL prevista na Lei nº 9.427, de atuar em conformidade com as políticas de diretriz do governo federal, avalia-se, dado o acabo de ser legal existente, não ser possível manter a vigência do artigo 47 da Resolução Normativa 4.14, a qual somente tem o objetivo de explicitar e instrumentalizar a aplicação de legislação superior, que era dada pelo artigo 55 da Lei nº 11.977, que foi revogada. Outro aspecto a ser ponderado e destacado pela CRT em sua análise é que a alteração no regulamento tem o potencial de afetar diretamente impedimentos que já estão em curso e ou comercializados, e unidades habitacionais já contratadas no âmbito de programas habitacionais promovidos pelo poder público, de modo que se considera adequado que os efeitos somente sejam exigíveis a partir da revogação expressa no regulamento. Então, a tabela a seguir resume os efeitos das alterações promovidas pela lei. Então, quem é a responsabilidade atual e a responsabilidade com as mudanças. E aqui a gente propõe a audiência pública exatamente para disciplinar essa regra da transição, para dar segurança jurídica aos empreendimentos já em andamento. Dessa forma, com vista a proporcionar maior previsibilidade na alteração do regulamento e garantir uma transição apropriada aos empreendimentos em andamento, a SRD recomenda que as alterações propostas à responsabilidade da distribuidora de implantação e infraestrutura de rede de energia elétrica sejam operacionalizadas em duas fases, regularização fundiária e interesse social a partir da publicação do regulamento e demais empreendimentos e interesse social a partir de janeiro de 2019. Avalia-se que as distribuidoras devem cumprir a obrigação para as quais formalizar e irão formalizar as condições de atendimento ao empreendedor, observada a redação vigente no artigo 47 da resolução normativa à época da resposta ao solicitante. Visto que nas demais situações não há que se falar em direito adquirido ou direito de protocolo. Ou seja, essa transição que a gente dá aqui, de certa maneira, são para aqueles casos em que não existe um acordo contratado. Então, quando você já tem contrato, já tem a obrigação formalizada, é o ato jurídico perfeito. Quando não tem contrato, a gente cria uma regra de transição. Considerou-se que se trata de reflexo direto da regulamentação setorial de comandos estabelecidos em uma lei. Nesse momento, não cabe a não avaliar alternativas de regulamentação. Portanto, nesse caso, conclui-se que a realização da análise de impacto regulatório pode ser dispensada. De toda forma, os citados pareceres e a nota técnica cuidaram de analisar e justificar a intervenção, além de apontar os agentes afetados. Assim, destaca-se a preocupação em estabelecer previsibilidade na alteração do regulamento e em garantir uma transição adequada em relação à responsabilidade pela implantação da infraestrutura de energia elétrica nos empreendimentos e análise, razão pela qual deve-se instalar a audiência pública por um período de 45 dias com o propósito de submeter à sociedade a minuto de resolução normativa em anexo. Ante o exposto, considerando que com os processos 48.500.004477.2017.2014, voto por instalar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental em 23 de novembro de 17 e 9 de janeiro de 2018, com o propósito de submeter à sociedade a minuto de resolução anexo que altera a resolução normativa 414 em decorrência da publicação da lei de número 13.465. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por instaurar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 23 de novembro de 2017 a 9 de janeiro de 2018, com o propósito de submeter à sociedade a minuta de resolução que altera a resolução normativa 414.2010, em decorrência da publicação da lei 3.465.2017. Esse era o último item da nossa pauta dessa reunião de hoje. Portanto, declaro encerrado a 44ª reunião por coordenado da diretoria. Uma boa tarde a todos.